Um abraço, Taylor, o pessoal que está acompanhando a RTV, a sua notícias. Taylor, chegou o grande momento, hein? O ano passado, 21 de abril de 2021, Cristian Mega rebaixado para a Série B do Campeonato Estadual e agora, 24 de agosto de 2022, o Tigre pode carimbar a permanência, o retorno, a elite do futebol catarinense. Está chegando a hora, mobilização total, direção, torcida, expectativa, tudo o que vai acontecer e o Tigrão acabou aí chegando no grande dia. Torcedor que sofreu, jogadores também, a própria direção, todo mundo unido para esse jogo que acontece daqui a pouco. Oito horas da noite, muita gente no estádio Egberto Wilson e fica a nossa torcida. Hoje, mais do que a gente analisar, vamos torcer para que o Cristiúma jogue bem, faça um bom resultado e amanhã no Esporte Show todos os detalhes. É foco, é o acesso, é tensão, é expectativa e é o Cristiúma de novo na elite do futebol. A gente acredita. Vamos para cima, Cristiúma, 3x0 para o Tigrão e amanhã eu conto tudo no Esporte Show. Outra vez na primeira, o Tigre estará. Tamo junto, Tigrão.